E aí, seus loucos, como que tu tá hoje, hein? Eu tô segurando pra ouvir, cara, eu queria ter gravado já antes, mas não consegui, então eu vim aqui agora, a música chama Rainha, e com certeza aí é sobre a mamãe do Krauk, né? É bem longa, 4 minutos e 52, bora que bora. E play! Essa canção foi escrita para a pessoa mais importante da minha vida, minha mãe. É a primeira vez que eu mostrei ela pra eu vivo durante a gravação desse clipe. Depois eu volto pra ler tudo. Ah, eu acho que é essa do coral, eu vi ele divulgando no Instagram. Eu não sei lidar com coral. Então essa é a primeira vez que ela tá vendo a música. É isso mesmo? Filho, bom dia, meu amor. Tudo bem? Deus te abençoe, Deus te guarda. No nome de Jesus. Você é uma bênção, tá? Eu te abençoe grandemente. Dê muita saúde, muita sabedoria, tá bom? Deus abençoe o seu dia. Eu te amo, minha vida. Você é tudo pra mim. Deus abençoe. Deus abençoe. Priorizar o que é de verdade. Valorizar antes que seja tarde. Tudo muda, tudo passa, tudo acaba. Menos o amor da sua mãe. Priorizar o que é de verdade. Valorizar antes que seja tarde. Tudo muda, tudo passa, tudo acaba. Menos o amor da sua mãe. Sempre que eu saio pela madrugada, ela tá em casa orando por mim Pra Deus me guardar e não acontecer nada, ela tá em casa orando por mim Enquanto inimigos querem me ver mal, ela tá em casa orando por mim E cada oração me conduziu até aqui Oh mãe, se eu tivesse escutado, cada conselho que a senhora me deu De coração, eu teria evitado tristeza, decepção, mas não Eu sou teimoso demais pra escutar, tive que quebrar a cara pra ver Que melhor que me frustrar é escutar você Lembra aquelas amizades lá, você disse eles não querem seu bem A senhora tava certa mãe, e sobre aquelas grupos tava certa também Filho, você tá no estúdio? Tá aqui em São Paulo? É, se você, você quer vir dormir aqui em casa? Filho, eu não entendi direito, é hoje você vai passar no SPT? Não é, que bonitinho, né? Sim, sua falta Mas fique bem, você tá bem, graças a Deus, você tá bem, glória a Deus Vem pra cá, se você quiser, se você, você tá só, tá com quem? Quando era sua festa eu vi eles aqui Quando era loucura eu vi eles aqui E quando eu precisei eu também vi sumir Um por um É, conselho de mãe É, aviso de Deus Eu vou brindar o champanhe Pela mãe que Deus me deu Minha coroa Eu vou te coroar Vou te pôr numa mansão Você nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai trabalhar Nunca mais vai se humilhar Me perdoa mais Eu já te fiz chorar Sei que eu não sou perfeito Mas eu vou te orgulhar Eu prometo te orgulhar Só de alegria que a senhora vai chorar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha Minha velhinha Meu exemplo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha, minha rainha Pelo tempo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha, minha rainha Pelo tempo de vida Minha missão é te orgulhar Minha rainha, minha rainha Meus erros de vida Minha missão é te orgulhar Ai, gente Ai, Carol Que você tá querendo acabar com a nossa raça Acabou Tô esperando meu moletom, viu, Carol Que não finge que você não ouviu Não se faça de desentendido Que eu sei que você assiste tudo Para de graça Isso não cola comigo, viu, que eu te conheço Deixa aqui nos comentários, ó Minha, eu dedico Essa música para todas as rainhas Eu tô um pouco atrasada, né, já passou o dia das mães Embora eu já tenha dado feliz dia das mães No meu Instagram, mas sim Dedico para todas as mamães também E principalmente para a minha mãe, né Essa música aqui é uma música De sentimento, né De letra De puro sentimento Assim, mais uma vez O Krawke abrindo Uma gavetinha aí da vida dele Para a gente entrar E eu fico muito feliz E muito, muito, né Muito grata por ele estar abrindo Cada vez ele abre uma gavetinha diferente Para a gente entrar na vida dele, né Eu acho isso muito interessante Ele mostrar esses outros lados Eu acho que já tá Desde o ano passado já tá muito claro, né Muita gente Tinha Uma imagem do Krawke, né Em relação às batalhas e tal Aquela imagem do marrento, do debochado Mas eu acho que essa imagem já caiu por terra Muito tempo atrás Porque ele tá mostrando muita coisa pra gente, né Muita, muita coisa Eu acho muito linda a relação dele com a mãe dele, cara Muito mesmo Dá pra ver assim que é um pelo outro, sabe Desde o começo até o fim Eu não sei Dá pra sentir É um negócio diferente Vai além de uma música bonita Uma música emocionante Dá pra sentir muita verdade, sabe Eu pelo menos sinto E tudo que ele fala na letra, cara Eu assino embaixo, velho Eu assino embaixo Conselho de mãe é aviso de Deus Escute o que sua mãe fala Maluco, se eu tivesse ouvido Se eu tivesse ouvido os conselhos da minha mãe Eu teria poupado tanta coisa na minha vida Tanta quebração de cara Tantas vezes que eu me machuquei Se eu só tivesse ouvido o conselho dela E eu digo assim, tipo Em coisas pequenas, velho Desde coisas pequenas até coisas grandiosas Cara Quando mãe fala Eu tenho até medo De quando minha mãe fala alguma coisa Que eu falo Não, não, não fala Porque é um negócio É certo Aquilo acontece Não tem como, cara Escute o que sua mãe fala Fala E respeite, sabe Tipo assim Além de músicas bonitas Além de textão no Instagram No Facebook Respeite no dia a dia O dia das mães é todo dia, né De fato guerreiras, cara De fato rainhas Muito além da palavra Porque Não basta só Fazer textão Fazer música bonita E tal E no dia a dia Tratar mal Tem que respeitar no dia a dia Porque é todo dia Ela te trouxe ao mundo, velho Tá ligado? E tipo assim Mãe Não adianta, cara É uma só Toda, né O coral ali Nossa Parabéns pra todos O Kral que tinha comentado comigo Que tinha um coral Mas eu não tinha ouvido nada ainda Mas eu sabia que ia ter um coral E eu vi ele divulgando no Instagram também Muito bonito A filmagem Pelo visto Foi a primeira vez Que ela ouviu a música ali, né Nossa Muito emocionante, cara Muito emocionante Só posso dar parabéns Assim Que Deus abençoe A vida de vocês, cara Na moral Tipo Que relação linda Então é isso Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Deixa o like no vídeo Me segue no Instagram Agridoso Sunderline Indie Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau